Bom dia só! Estou agora 8h10 Eu já tomei um pequeno almoço com a piedade Eu saí andando Estava a demorar um pouco tempo Tipo... Estava a manter bem aqui Aqui mesmo, na esta zona Apenas agora vou trabalhar Mas eu to com muita disposição por isso Eu nem consegui... caralho! Nem consegui comer banho E só... Café E o sumo de aranja E o sumo de aranja De nada eu não consegui Não consegui mais A gente vai precisar de ir para qualquer coisa Boa tarde, Tó! Eu não consegui fazer Vou apedeitar à tarde Depois de duas horas Mas faço agora E vais ligar o porquê Bem... A manhã começou Ou seja... Eu disse que tinha uma dor Foi para Juan Fiquei sentado Quando tinha de me levantar Estava a me adorar um bocado Outro tempo foi passando Foi passando, agora ainda não está a ver um bocadinho Mas não está tão ruim A porta não está tão aguda como estava de manhã Olha ali a rua Não está tão... Mas já O que se passou Foi... Segui a Juan Tinha já os computadores que tinha deixado ontem Por que fazer Mas ainda tiveram que estar a fazer Ainda tiveram que instalar atualizações A espera dos clientes A espera dos clientes Falar com o cliente Apareceu mais um computador Que era para instalar o poder com auto O poder com auto Era só para instalar Não teve problemas nenhum Houve ainda um computador para ativar Vamos a ver com o controle próprio Para a sala de formações E foi ativar sempre o mesmo Estive ainda Para organizar a sala de serviço de uma sala de formação Formação de cozinha Foi uma coisa que eu descobri E... Estou um bocadinho... Estupefacto Porque a empresa S é maior do que estava à espera Eles já fazem um monte de formações E eu, quando eles me disseram, nem se eu pensava que era de formações só de informática Não! Eles fazem formações de tudo Eles já têm uma sala Feita de propósito Para terem formações de cozinha Eu tive a organizar a sala Mesas, cadeiras De maneira a que Se pudesse haver uma formação de cozinha Na Juan Informática Estive a perguntar como é que isso funcionava Eles tiveram a explicar tudo Sem problemas nenhum E há... Bateu para outro Depois O que é que eu tive a fazer? Ah... Ah... Um dos computadores que estavam a fazer as utilizações Deu meu screen E sempre que iniciava, dava sempre o curso O que eu fiz foi... Restorei, fiz um ponto cristal Aliás, restaurei a partir de um ponto cristal E eu fico a funcionar bem E nós fico depois de atualizações de fazer E só para deixar as utilizações em pausa Vou esperar que o cliente me diga qual é que é o antivírus que quer E só depois de saber qual é o antivírus que eu quero Que eu vou fazer atualizações Também vou brincar pela toda Juízes, indivíduos, vítima, ao web Há programas... Estão instalados com o avião Vou fazer limpeza de 15 de setembro E eu vou fazer o que é o antivírus que eu quero Ahm... Aproveitámos o facto de irmos meter o computador puro no carro E eu vou-me diretamente ao hotel à perda Assim porque foi imenso tempo de almoço Consegui almoçar na La Estrella com o Boden e com a Futeira E consegui aproveitar de ter uma hora e dez minutos Para descansar, estive no quarto a jogar com o Futeira No computador Deu para relaxar um bocado E depois... Às duas... Não... Desculpem... Às três e quarenta e cinco O Paco veio-me buscar o hotel outra vez para nós irmos para... Nahir Nahir é para o lado, o contrário dele é Elehido Se estivermos a olhar Para uma bússola Elehido é para o lado Ao Oeste E... O Nihar é para o lado Oeste Fomos presos selados para tratar... Para o jogo em empresas grandes Aquilo era só armazéns de agricultura principalmente Fomos primeiro A uma empresa que... Vende tomates Vende tomates E o que nós tivemos a fazer foi configurar um scanner impressora e fotocopiadora numa race Depois disso... Continuámos mais para lá de Nihar E fomos a uma empresa de... De materiais agrícolas Agrícolas Galera... Adubos... Pesticidas... Não me lembro mais... Não sei mais o nome de nada Pô é dar barulho Eu vou falar pô é dar barulho Eu vou falar pô é dar barulho agora E... E esse era um impressor Era para tratar de uma impressora Que não reconhecia o cartucho Do... Do... Do toner... Amarelo Quando aprendemos verificámos que o cartucho era... Não era... Não era original E que o... E que os equipamentos não estavam bem... Não estavam... Não estavam bem montados Então tivemos que mudar O toner amarelo para um original que eles por acaso já lá tinham Um grande atrofio E depois... Depois montámos o... Lembro-se de uma maneira que as engrenagens ficassem bem Ficou tudo 5 estrelas Eram por volta das 5... 5 e 1 quarto... Não... 6 e 1 quarto Quando tivemos ainda mais para lá De mirar Para ir a uma empresa De... Produtos agrícolas também O armazém enorme Eu vou-vos mostrar a foto Onde... Tínhamos que entregar um computador Ficámos lá mais tempo Ficámos lá mais tempo que era esperado Depois o cliente Quando nós entregámos o computador Diz-se que havia outro computador que estava estragado E apesar de... Não ter feito um pedido Para fazer manutenção daquele computador O facto de eu ficarmos lá A arranjar o computador O computador foi que ficou arranjado Depois conseguiu um... Um... Diz-se que íamos lá às 7 e 50 Já São 8 horas de 10 neste momento E eu saio às 7 Sem problema Ah mentira Tá ligado ao chão Já São 8 e 10 Temos lá tipo 4 das 7 e 45 7 e 50 E depois... Foi isso Foi-se o meu dia de hoje Vou agora ir para... Para Laverla Bem tranquilo Vou... Vou ver se acabo de fazer os blogs ainda agora E já E é isso Depois vou comer E provavelmente vou dormir Bem pessoal Um abraço Fiquem bem Durmam bem Ou não Como quiserem mano É bem tranquilo Viva Almeirinha mano 7 e 50 A sair Não faz mal É tranquilo Para o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto